Atenção galera que está se preparando aí para fazer o concurso da TerraCAP Agora em maio de 2017 Ou no dia 7 que é para nível superior ou no dia 14 que é para nível médio Então se liga agora que o professor Rúne Wilson Mendes Nesta aula que é a sequência do nosso curso de Estatuto Social Vou tratar hoje aqui de um assunto por demais interessante E que nós devemos enfrentá-lo Vou falar aqui dessa aula sobre a substituição do presidente e dos diretores da TerraCAP Então vou falar aqui dessa substituição em caso de ausência de impedimentos No caso de vacância E para nós é importante demais porque isso aí você também deverá levar em consideração O período dessas ausências de impedimentos O período dessa vacância Você deverá também olhar por uma outra ótica Que é quem é que deverá fazer essa designação do substituto E o outro ponto importante é sobre quem recai essa substituição Quem é que poderá substituir Ok? Então são pontos importantíssimos que eu queria que você ficasse atento agora Para o que eu vou te falar Tá bom? Então é como eu falo Que Rúne Wilson em matéria de legislação não te deixa não Só descontrair o pessoal manda aí para mim Vários recados, inclusive com essa frase que eu falo aí toda vez nas aulas E muito obrigado aí por você em todo o território nacional Que está me assistindo agora E está compartilhando e divulgando aí o nosso trabalho Tá bom? E inclusive eu quero agradecer a enorme vendagem dos meus materiais Para todo o Brasil Estou vendendo material para todo lugar do Brasil Então essa concorrência da TerraCAP vai ser grande Então estou vendendo o estatuto social que também inclui o decreto 37.297 Estou vendendo aí o material de informática portuguesa Ana Paula e Amorim E também o meu livro de 250 questões comentadas do nosso... De raciocínio lógico Então pessoal, agora eu vou falar para você sobre esse nosso super importante assunto Olha só que esse assunto está entre os artigos 34 e 35 do nosso estatuto social Primeiramente, substituição do presidente e diretores da TerraCAP Em caso de ausências e impedimentos Aí nós temos aqui o fracionamento Três incisos, três intervalos de tempo diferentes Nós temos até 15 dias Você tem que entender Se até 15 dias inclui o 15º dia Acima de 15 dias, já não inclui, né? E até 30 dias, que inclui o 30º dia E também o outro intervalo é acima de 30 dias Ou seja, a partir do 31º dia Então pessoal, quem é que vai substituir o presidente? Olha isso A quem compete designar o substituto do presidente e dos diretores Se essa ausência e esse impedimento for até 15 dias Recai a designação sobre o próprio presidente Em designar o substituto dele ou de algum dos diretores Recai essa designação sobre a direte Em casos de acima de 15 dias e até 30 dias E recai essa designação sobre o CONAD No caso mais extremo Que é quando eu tiver uma ausência ou impedimento Acima de 30 dias Tá bom? Aí eu te pergunto Tá ficando bom, galera? Vamos aí aprender por tabela Esse assunto aí de substituição Então eu tenho aqui A quem compete a designação Quem é que vai designar De acordo com o intervalo O caso mais extremo compete ao CONAD No caso menos extremos Que é até 15 dias Compete ao próprio presidente E no meio eu tenho a direte Acima de 15 dias E até 30 dias Aí eu te pergunto Quem pode substituir Sobre quem recai essa substituição Tanto do presidente Quanto dos demais diretores Aí, meu amigo Eu queria que você prestasse muita atenção Agora Tá bom? Olha só Eu peguei aqui De um dia até 30 dias Pegando esses dois aqui Esses dois intervalos Quem é que poderá substituir Um O diretor Quem é que poderá substituir Os diretores Qualquer um dos diretores Em caso de ausência de impedimentos Se essas ausências de impedimentos Chegarem até 30 dias Indo de um a 30 dias Porque eu peguei aqui Esses dois intervalos Essa substituição Poderá recair Sobre um dos outros diretores Ou sobre um empregado Da Terra Cap Agora Num caso mais extremo Que é a ausência de impedimento Acima de 30 dias Quem é que poderá substituir O diretor Apenas um outro diretor Que a partir daí Estará acumulando O cargo Olha só Um empregado da Terra Cap Poderá até substituir Diretor da Terra Cap Mas Isso vai acontecer Se essa ausência E esse impedimento For até 30 dias Aí eu te pergunto Vamos lá Tá ficando bom Quem é que vai substituir O presidente Se essa ausência De impedimento For de For em qualquer período De um até Acima de 30 dias Em qualquer caso Desses intervalos aqui Até 15 dias De 15 até 30 Ou acima de 30 Quem é que vai substituir O presidente pessoal Muito embora Entendeu A competência de designar Vai depender Do intervalo Mas quem é que poderá Substituir O presidente É apenas Um dos Diretores Da Terra Cap Que a partir daí Estará acumulando Também Função Ok galera É isso que eu queria te falar Espero que eu tenha Conseguido te passar Esse assunto aí Por demais polêmico No nosso estatuto Agora sim Eu falei sobre Substituição Em dois casos Ausências E impedimentos Legais Agora eu vou te falar Substituição Em caso de vacância Vacância é o que? O presidente Sumiu Por morte Por ter fugido Por ter sido preso Em sentença judicial Transitada no julgado Caso que o próprio estatuto Não colocou Mas a vacância Do cargo De presidente E De diretores Pode ocorrer Por falta Injustificada No mesmo exercício Pessoal No mesmo exercício Falta injustificada Por 30 dias consecutivos Ou por 60 dias Intercalados Ou interpolados No mesmo exercício Então Ocorrendo esse caso aí Eu tenho Que nós chamamos De vacância Vacância do cargo De presidente Do terra cap Faltas injustificadas Porque nós sabemos Que se tiver justificativa Eu não tenho mais Essa situação aqui Claro que A justificativa Não conta para Remuneração Mas conta para Ele se livrar Desse período De 30 dias consecutivos Ou de 60 dias Intercalados Ou interpolados Quando é Um outro caso Que poderá haver Vacância do cargo De presidente Em diretores Deixar Os diretores Ao presidente Deixar de comparecer Entendeu? Deixar de comparecer Ao CONAD Quando convocado Nós sabemos Que o comparecimento Ao CONAD Do presidente E demais diretores É obrigatório Então uma vez Que o presidente Um dos diretores Não compasse Ele está Incorrendo Em caso de vacância Tá? Vamos aqui A designação Entendeu? No caso de vacância A designação A designação Cabe ao CONAD E quem é que irá substituir Antes da eleição Do novo presidente É um dos diretores Da direte A substituição A substituição será A substituição Irá recair Sobre um dos diretores A substituição Do Tanto do presidente Quanto do De um dos diretores Olha só A designação A designação O presidente A direte E o CONAD Mas no caso de vacância A designação Ela vai recair Sobre o CONAD Tá? Então a designação Ela cabe ao CONAD A designação Do substituto Do presidente Ou de um dos diretores O substituto Será um dos diretores Beleza? O substituto Será um dos diretores Que a partir daí Estará acumulando Um cargo Poderá acumular O cargo De duas diretorias Ou cargo De diretor E de presidente Conforme o caso Tá? A eleição Pessoal A eleição Do presidente Nós sabemos Que lá do artigo 21 Que a atribuição A competência De eleger Entendeu? O presidente E diretores Da Terra Cap É do CONAD Tá bom? Então Olha só A eleição Do substituto Deve ocorrer Em 30 dias A partir daí Esse diretor Esse novo diretor Que vai substituir Um diretor Ou esse novo presidente Entendeu? Ele irá exercer O mandato Tampão Ele irá completar O mandato Do diretor Ou do presidente Beleza? Então tá aí É isso que eu queria te falar Pra você Sobre essa nossa aula De substituição A substituição Vai ocorrer Em dois casos Resumindo Em caso de ausência De impedimentos Tanto do presidente Quanto dos diretores Da Terra Cap Ou em caso De vacância Você terá que levar em consideração Três intervalos de tempo Para efeito de designação Como também para efeito De quem irá substituir Vimos também O concurso da Terra Cap O concurso da Terra Cap Neste domingo Agora Eu vou Pela manhã Eu irei Realizar um aulão De exercícios Com questões Estilo quadrigues Do estatuto social Esse próximo domingo Dia 30 De 9 até as 12 horas Aqui em Taguatinga Centro O preço do aulão É R$25 E se você quiser participar Você tem que entrar em contato Comigo Pelo meu celular Pelo meu zap 991-99-0866 Já guarda aí No nosso mega evento Beleza? Tchau!